Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é pra falar sobre decoração Coisas novas que chegaram aqui pra nossa casa, então eu vim compartilhar com vocês as minhas melhores amigas Eu participei da primeira edição da feira AB Casa Essa feira é voltada pra todo tipo de decoração, utilidades pra casa Mas é uma feira fechada somente para lojistas Então lá os lojistas tem acesso aos lançamentos que vão vir para o próximo ano E também tem a oportunidade de comprar e refazer o estoque da sua empresa Então é uma feira fechada somente para lojistas Nesta feira não é possível fazer compras como nas outras feiras que eu participei Eu fiquei muito triste porque assim, eu participo todo ano das feiras geralmente assim Intencionalmente com a intenção de comprar coisas novas e assim, com preços diferenciados Porque vocês sabem que eu trabalho com isso Então eu gosto de ter bastante coisa diferente pra ir também mesclando na decoração E mudando um pouquinho a carinha aqui de casa Mas nessa feira também tinha alguns parceiros meus Então assim, eu não fiz nenhum tipo de compra Mas eu recebi coisas lindas que eu vou compartilhar com vocês E eu espero muito que vocês gostem mesmo Se vocês quiserem informações de preços, tá? Como comprar É só entrar no site das empresas que eu vou falar pra vocês Que lá vocês tem como comprar, tudo direitinho, tudo certinho Então ninguém vai ficar aqui morrendo de vontade de ter o que eu vou mostrar E não ter a oportunidade de comprar, tá bom? Então eu vou começar com acima as presentes Vocês sabem que assim, sempre acima as presentes Presente Aqui na decoração da nossa casinha Eles tem um carinho muito grande pelo meu trabalho Eu fico muito lisonjeada pelo respeito que eles tem comigo E dessa vez não foi diferente, né gente? Eles estão com uma coleção nova aí de Flamingo E lógico, né gente? Com uma boa... Uma pessoa que ama demais Flamingo Eu não poderia ficar de fora dessa nova coleção Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu Na feira passada, que foi na Gift Que é uma feira que eu já tinha acesso a eles Lá eu podia fazer algumas compras Eu ganhei deles uma moringa de unicórnio E aí lá na organização do home office Ela tombou e rachou todinha Gente, eu chorei, eu fiquei tão triste Rachou de fora a fora assim Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu mandei uma mensagem pra eles Falei assim, olha A minha moringa rachou Como vai ter a feira? Já leva uma pra mim Porque aí eu já, se for necessário Eu compro tudo Porque eu não quero ficar sem E gente, eles levaram a moringa E eu fiquei muito feliz E no fim eu acabei ganhando a moringa dele Gente, assim, mas sem igual Gente, é um respeito São coisas tão lindas Que não dá nem pra falar Então ela vem nessa caixinha aqui, ó É uma caixinha cofre É muito lindinha assim Toda de unicórnio E aí a moringa vem aqui dentro, ó Aí dá até medo de mexer Porque é um vidro, assim Até que sensível, sabe? E aí vem assim, ó Ai, que medo E aí vem esse papelzinho também Personalizado deles E a moringa vem assim, ó Ela é de unicórnio Muito linda Gente, eu tô apaixonada Ela vem um tomzinho mais escuro Do que a coleção que eu tinha antes Aí tá até aqui identificado como blog E ela é assim, gente Tá escrito aqui do lado Eu acredito em unicórnios Eu já tenho essa coleção Já mostrei no vídeo anterior pra vocês Que eu vou deixar linkadinha aí nos cards E aí eles trouxeram pra mim Uma moringa nova Eu fiquei muito, muito feliz E agradecida pelo carinho deles E dessa coleção de unicórnio também Eu recebi deles esse quadrinho, gente Olha que lindo A coleção de unicórnio Já tinha na feira anterior Mas eles voltaram agora Com uma coleção completa de quadrinhos Que eu vou mostrar pra vocês E aí eu recebi esse quadrinho aqui, gente Que tem um lacinho Olha que coisa mais linda, gente Que delicado É da mesma coleção Eu acredito em unicórnios E com certeza vai estampar Algum cenário aqui em casa Algum lugar Ou no home Algum lugar A minha mãe fala que não sabe Onde eu vou pôr tanto quadrinho Mas a gente sempre arruma Algum lugar, né Então dessa coleção de unicórnio Foram essas duas peças Vou deixar aqui pra vocês E da coleção de unicórnio E da coleção nova de flamingo E da coleção nova de flamingo, gente Ai, é tão linda Tão linda, tão linda Vocês vão amar De paixão Eu recebi esse quadrinho aqui, gente Olha que coisa linda esse quadrinho Ele também vem assim, ó Pra você colocar com o lacinho Você pode tanto pegar, né Com dupla face Ou então usar a opção assim Do lacinho Que eu achei um charme E é lógico que eu vou usar Na festa da Carina, né, gente Porque é lindo, gente Esse flamingo, ele é todo style Ele usa patins Ele usa salto É muito lindo Eu vou mostrar pra vocês Então o primeiro foi esse quadrinho aqui Gente, entra lá na cima Os presentes que vocês vão encontrar tudo isso, tá O pessoal de lá é maravilhoso Tem essa aqui, ó Que ela tá de salto, gente Olha que coisa mais chique Mais rica essa flaminga, olha De salto Vê se eu posso com isso, gente Coisa mais linda, né Opa Veja a hora de usar eles Eu não vi a hora de fazer o vídeo pra vocês Pra poder usar E essa aqui, ela tá de patins Olha que coisa linda, gente Eu achei um barato Eu achei linda essa ideia, assim Dos lacinhos E é uma ideia que você pode aplicar Até no quadrinho que você tem aí na sua casa É só pedir pra alguém Ou você mesmo fazer um furinho aí com furadeira Passar o lacinho Então se você tem um quadrinho que você já gosta, ó Aproveita já a ideia das cimas E coloca aí um lacinho Que fica super diferente, né Então foram esses três quadrinhos Recebi também, gente Nessa caixa linda Olha aqui que linda, ó Vem assim, ó Com três flamenguinhos E ela toda de poazinha aqui embaixo Recebi a caneca da nova coleção Olha que linda, gente Ela é linda Ela toda style com o radiozinho aqui embaixo Porque a gente tá tão acostumado com o flamingo Assim, todo fofinho, né E a Simas resolveu apostar numa coleção Um pouco mais high-tech, sabe Um flamingo mais moderninho De patins, com rádio Eu achei bem legal Ela ter um colarzinho, assim Com cifrão Eu achei o máximo, gente Super diferente Na feira a tendência foi muito grande Flamingo, abacaxi, cacto Essa tendência veio pra ficar Eu sei que é passageiro Que, né Assim, moda vai e vem Mas, gente Quanta coisa de flamingo De unicórnio tinha lá Coisas lindas Eu fiquei impressionada Pra finalizar Opa, pra finalizar Não, tem mais uma coisa super linda Recebi também a moringa De flamingo Eu não sei o que eu vou fazer Com tanta moringa Mas quando eu enjoar de uma Eu uso outra, gente Simples assim Recebi também, então Essa moringa de flamingo Que é da mesma coleção Então aqui ela tá de patins Aí tem ela com rádio E tem ela com salto Aqui do lado Se ficar difícil Pra vocês verem aí no vídeo Porque a câmera tá um pouquinho longe Às vezes não foca direitinho Eu não consigo enxergar Se tá focando ou não Eu vou sempre postar foto Lá no Instagram Vocês não vão ficar Por fora de nada Que tá acontecendo aqui, tá? Então só siga lá o Calicória Que aí vocês vão ver De pertinho Então tirando com muito cuidado Ai meu Deus Que medo Olha gente Como é linda É perfeita, né? É muito linda É um vidro Veio de um vidro Um pouquinho mais resistente Do que a coleção anterior Eu achei que eles melhoraram Um pouco no vidro E ela tá aqui de salto Porque é minha cara É um flamingo de salto Tem tudo a ver comigo Só não sou magra Que nem o flamingo Adoraria Mas paciência, né? E aí vem no copinho assim, ó Preto e branco Preto e transparente, né? Com esses detalhes rosas Do flamingo E eu achei o máximo Eu vou colocar aqui Pra não quebrar E pra finalizar Essa coleção de flamingo Gente, o item que eu achei Mais lindo, mais lindo Mais lindo, mais lindo E que eu já tenho Dois deles aqui em casa Que foi essa almofada Da coleção de flamingo Gente, ó Ele é tão fofinha É tão lindo, ó Aqui tem uma coisa escrita É em inglês E eu não sou obrigada Porque eu não sei Sabe? Se você sabe Traduz aqui pra mim O que tá escrito E aqui tem o flamingo De patinho, gente Porque o flamingo É desses Ele é abusado Entendeu? E a coisa mais Linda da minha casa Simas Adorei Muito obrigada Deus abençoe vocês Amei, amei, amei De paixão Tudo que vocês mandaram pra mim Tá bom? Vou deixar aqui Lógico, né? Porque que graça Tem que ficar escondida Da ótima gráfica Eu recebi uma coisa assim Que eu tinha muita vontade De ter Mas geralmente é muito caro No mercado E eu consegui Ver na ótima Uma Uma empresa Que eles conseguem Envolver qualidade Sonhos Beleza Com preço super justo E eles me presentearam Com duas coisas lindas E com certeza Eu vou me tornar Cliente da ótima Porque assim Primeiro pelo atendimento deles Eles tiveram assim Um carinho Sabe? Com comigo Com o meu trabalho Com tudo Sabe? E com certeza Eles tem tudo Que a gente precisa Pra ter uma vida organizada Inclusive eu postei isso Lá no Instagram Que realmente Se você quer ter uma vida Organizada E tudo certinho Gente Da ótima Você encontra Tudo que você precisa Eles me presentearam Com esse moleskine Pequenininho Gente Com essa É uma estampa Meio lilazinha Com fundo cinza E é de passarinho Eu achei o máximo De elastiquinho Assim Dá pra você Colocar a caneta Aqui ao lado Então é muito legal Pra você carregar Na bolsa Gente Que quando tem uma ideia De vídeo Não importa onde esteja É sempre bom Anotar Pra não perder o foco Enfim Pra a ideia Não ir embora Então eu achei o máximo Vou deixar na minha bolsa E ele é pequenininho Porque geralmente Eu uso bolsas pequenas E eu achei que ele é bem legal Assim Pra levar no dia a dia E eles me presentearam Gente Com esse planner maravilhoso Eu tô apaixonada Eu tô encantada Eu tô assim Sabe quando você fica Tão grato Que você não consegue Achar uma palavra Pra expressar O que você tá sentindo Eu sempre tive vontade De ter um planner Mas nunca tive a oportunidade De comprar um Então eles me presentearam Com esse aqui Caiu aqui Tem esse negocinho aqui Que é os Os post-its Que dá pra você usar Ai dá pra fazer As suas marcações aqui Ele não vem datado Tá gente Então é muito bom Porque você pode usar Ele é atemporal Você pode usar O tempo que você quiser E eu achei maravilhoso O material É muito legal Ele prende Ele tem tipo Um imãzinho Assim ó E ele é lindo Gente Ai Eu tô encantada Eles estão com uma coleção nova Assim Rosia A coisa mais linda Do mundo Então entra lá No Instagram Da ótima Ou no site Entre em contato com eles Fala que viu aqui no vídeo E compra a gente deles Porque vocês vão amar Isso não é um Ai porque eles te presentearam Não gente O que é bonito mesmo Realmente A gente sente Então assim Eles colocam tanto carinho No produto deles Que você consegue sentir Aquela coisa gostosa Sabe Então Se você quiser sentir E saber Você mesmo Entra lá No Instagram deles Que vocês vão ver O que eu tô falando E realmente É pura verdade Gente É tanta coisa linda Que eu fico encantada E pra finalizar Gente Eu vou falar pra vocês Da Brás Continental A Brás Continental É uma importadora Que importa artigos Da China Inclusive A minha mesa da sala É de lá E como eu trabalho Com eles Todas as feiras Eu tenho acesso Direto ao showroom deles Então Eu peguei algumas peças Aqui pra nossa decoração Vou compartilhar com vocês Então se vocês gostarem De alguma coisa Ou quiser comprar Alguma coisa com eles É só entrar lá No site deles Lembrando que Todas as compras Têm que ser feitas Com CNPJ E eles fazem Somente pedido mínimo A partir de mil reais Então se você é lojista Se você tem uma lojinha Se você tem CNPJ Tá decorando a sua casa Tem um CNPJ pra comprar Compra gente Que vale muito a pena Assim Mesmo De verdade Então a primeira comprinha Que eu fiz lá com eles Foi esse conjunto de mesa Que ela faz parte Com a minha mesa Aqui da sala Gente Eu tava louca Mas vocês sabem Que tem que ser tudo Muito, muito, muito Devagar né Então uma feira Eu comprei A mesa Aí depois eu esperei Outra pra comprar Mais duas cadeiras Dessa vez eu peguei A mesinha de canto Que faz par com a minha mesa Eu tô muito feliz Eu sempre achei Que ali naquele cantinho Tava faltando alguma coisa Assim sabe Que pudesse casar mais Com a minha mesa E fechar aí A decoração aqui da sala Eu fiquei super feliz Comprei também Comprei também gente Essa mesa Que eu quero fazer Um cantinho todo especial Aqui em casa Eu quero fazer Um jardim vertical Eu não sei ainda Se eu vou fazer Na sacada da frente Ou se eu vou fazer Na entrada aqui de casa Mas eu vou compartilhar Tudo com vocês Porque esse jardim vertical Também vai vir Acompanhado de uma outra parceria Aí que nós vamos ter Aqui no canal E lógico Que eu não vou deixar Vocês fora de tudo isso E lembrando Que se vocês quiserem Saber preço Se vocês quiserem conhecer Abraço Continental Tem o Instagram Tem o site Só entra em contato lá Lembrando que é com CNPJ Tá bom gente Lá também gente No showroom Eu peguei esse Esse joguinho aqui De pisca-pisca Eu achei o máximo Desde a outra feira Que eu tinha visto Era lançamento Aí dessa vez Ó Ele tem luzinha assim Amarela Ele é pequenininho Ele deve ter um metro só Ele é de florzinha assim Dourada E eu peguei Pra colocar de fundo De vídeo De cenário E tal Achei super bonitinho Peguei também Esse vasinho branquinho Aqui de cerâmica Eu achei ele bem delicado Eu peguei um pra mim Um pra minha mãe Ele é pequenininho Ele é ideal Pra fazer mesa posta Colocar algumas florzinhas Eu achei que ele ficaria Bem legal Pra mesa posta Peguei também Esse artigo de passarinho Que também Eu pensei em mesa posta Ou então Pra colocar lá no banheiro Com alguns sachês Eu não sei Eu achei super bonitinho Ele tem esses passarinhos Pratas E eu achei bonitinho Pra combinar Eu peguei Essa duplinha aqui De passarinho prata Também Porque eu não tinha Ainda passarinho prata Eu tenho dourado E alguns coloridos Eu achei bem bonitinho Esses aqui Peguei pra combinar Com essa Eu acho que é tipo Uma saboneteirinha Que você põe sachê Enfim E esses artigos pequenininhos Eu peguei mais Pra mesa posta Mesmo Porque eu gosto de postar Mesas no Instagram Eu quero fazer vídeos Dando ideia pra vocês De decorações baratas Assim Coisas que a gente pode fazer Que está ao nosso alcance Então eu estou começando A investir em coisas baratas Pra fazer isso pra vocês Aí eu peguei Esses dois passarinhos aqui Que eu achei bem bonitinho É um azul Meio turquesa E esse rosê Eles são meio metalizados Eu achei bem bonitinho Eu não tinha desses aqui também E são super baratinhos Tá gente Se você é lojista Dá pra você comprar Tanto caixa aberta Quanto caixa fechada Com preço super legal Entre em contato lá Você vai gostar Eu tenho certeza Que tem bastante gente Que assiste o vídeo aqui Ou conhece alguém Que tenha loja Ou tem loja Então vale a pena Essa dica pra vocês Tá bom Peguei também Essa canequinha aqui Que ela junta Com a xícara A xícara Junta com o pires Tá vendo É mais pra fazer Um vasinho Então pra essa nova varinha Que eu quero criar Aqui em casa Eu acho que vai ficar Bem legal Peguei nessa outra cor Aqui também Que é bege Com as bolinhas douradas Eu achei bem bonitinho E dessa aí Eu peguei O regadorzinho Pra fazer também Um vasinho De mesa posse Acho que vai ficar bonitinho Eu acabei me arrependendo De não ter pego O regador No pretinho Mas aí Numa próxima oportunidade Eu pego aqui Peguei também Esses dois negocinhos Aqui pra colocar Lá no nosso jardim vertical Eu achei bem bonitinho Daqueles de colocar em planta De colocar em jardim Eu achei o máximo Tem vários modelos Mas eu peguei Esse aqui de abelinha E um de joaninha Que eu achei bonitinho E pra finalizar Eu peguei Esses pregadores Aqui ó Que já são natalinos Já são pra época de natal Aí vocês vão falar Nossa a gente ainda tá em agosto Vocês já tá pensando no natal Gente acho que a gente Tem que aproveitar a oportunidade Né Então eu já pensei Em assim Fazer algum vídeo Alguma ideia pra vocês Já pro natal Então como já tava lá E a próxima feira É só em fevereiro Então Fevereiro já passou o natal Então aí eu peguei Esses pregadores E foi isso Gente Era uma feira Que não podia comprar Infelizmente Tinha muita coisa linda Assim Se pudesse comprar Meu Deus do céu Não sei nem o que eu faria Não tô podendo gastar Mas Os parceiros Foram bem legais Eu consegui fazer Bastante contato Vai vir muita coisa boa Pra vocês aí Pro canal Porque tudo que eu posso Gente Tudo que eu posso De trazer De novidade De ideias De inovação Coisa baratinha Pra vocês também Fazerem na casa de vocês Pode ter certeza Que eu vou Tá assim ó Com unhas e dentes Pra poder conquistar Pra poder apresentar Pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou de alguma coisa Entre lá no site Dos nossos parceiros Pra vocês conhecerem Pra negociar Pra poder comprar Ou simplesmente Pra conhecer a coleção completa Sinta-se à vontade Eu tenho certeza Que assim como Eles me tratam muito bem Eles vão tratar vocês também Bom Fiquem com Deus Meus amores Deixa o seu like Do amor Que ele é muito 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 importante Pro crescimento Do canal Se inscreva No canal Acompanhe Nas redes sociais E fica aí Comigo Tá bom Fiquem com Deus Um grande beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma